Oi pessoal, nós estamos aqui no Palazzo Pitti, o Palácio Pitti, que atualmente é um museu. Ele foi desenvolvido pelo arquiteto Filippo Brune Leschi e é um grande palácio renascentista de Florença, daqui da Itália. Ele está situado na margem direita do rio Arno, a poucos metros da Ponte Vecchio, a famosa Ponte Vecchio de Florença. O aspecto atual do palácio data do século XVII, ele foi originalmente construído em 1458 e foi a residência urbana de Luca Pitti, um banqueiro aqui de Florença. Ele foi comprado em 1539 pela família Médici, para servir de residência oficial dos grandes duques da Toscana. Já alojou importantíssimas famílias para além dos Médici, como os Lorena, os Bourbon, os Bonaparte e os Sabóia. É um palácio com um novo estilo renascentista, no protótipo palaciano. Tem uma torre robusta, moderna e vale a pena ser visitado em Florença, na Itália. Um grande abraço a todos!